Como publicar seu jogo na Google Play Store? Olá GameDev, meu nome é Gabriel Jacinto e hoje mostrarei o passo a passo de como publicar seu jogo na Marketplace da Google. Mas antes, se inscreva no canal para se tornar um GameDev melhor a cada semana e deixe seu like para marcar sua presença aqui no vídeo. Primeiro passo, acessar o site Google Play Console e criar uma conta Google de desenvolvedor. Então acesse o primeiro link que deixarei na descrição e crie sua conta. Você precisará pagar uma taxa única de 25 dólares usando um cartão de crédito ou débito. Caso você não tenha um cartão que pague em dólar, ou seja, menor de idade, uma solução que funcionou para mim foi pedir um cartão do Banco Acesso, então deixarei um link para esse banco na descrição. Tendo criado sua conta Google de desenvolvedor, vamos ao segundo passo, acessar o Google Play Console e criar um app. Para fazer isso, acesse a aba Todos os Apps, dentro do Google Play Console, clique no botão Criar App, preenche os campos de detalhes que forem necessários e configure o que for preciso. Tendo feito isso, vamos ao terceiro e último passo, fazer o upload da build e publicar. Para isso, entre na aba Produção, presente dentro da página do seu jogo no Google Play Console, clique no botão Criar Nova Versão, envia a build do seu jogo mobile, adicione os países onde você deseja que seu jogo apareça e aguarde a aprovação do jogo. Tendo sido aprovado o seu jogo, ele estará disponível na Google Play Store e você poderá compartilhar o link para a página de download aqui nos comentários. Bem, espero que tenha ficado claro o processo geral para publicar um jogo na Play Store. E para finalizar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já publicou ou pensa em publicar um jogo na Play Store? Comenta aí. Até o próximo vídeo.